MÚSICA MÚSICA Ei, wake up! E aí galera E aí galera Aqui morre, 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 morre Aqui estou eu Felipe Brasil Game E hoje o vídeo é um pouquinho diferente Deixa eu baixar a minha televisão Que deve estar muito alto Hoje o vídeo é um pouquinho diferente Hoje o vídeo é de Quickscope Só que junto com os bots E com meu amigo Juninho Que tá lá no topo já, filho da Kenga Dá um oi! E aí galera, beleza? Tô aqui de novo no canal do Felipe Nelip Nario Game Nelip Nario's Name Vambora Vambora Tá ligado aqui? Toma aí, toma aqui, toma o nano Olha isso, ó Ó, pessoal Como eu já disse em um vídeo anterior Que eu tinha mostrado algumas skills da hora No MW3 Eu já digo pra vocês já que Eu não manjo muito bem de Quickscope Eu tô manjando um pouquinho melhor agora, meu Deus Não, não tomou facada, eu vim morrer Então eu sou meio escroto no Quickscope Mas eu vou tentar dar alguma graça aqui Mas você já viu um escroto? E... E... E já vou dizendo que Final é 360 Não é trick, é 360 Final é trick lixo É, Final é trick lixo Só que pelo menos não é um monte de criança querendo mandar na sala, né? Vem, o de onde saiu essa Cleanmore Do chão, da mão do cara, sei lá Não, mas tipo, ele tinha morrido Tome Vem aí, venha Vem aí Venha A ve da! Troca até... troca0 Troca até.... Tome Meu Jesus Ei, olha isso aqui tá doido Homem é aqui, rapaz não dá nem eu tava vendo você Ah, mano, estão muitos crates. Você está de gosto, seu filho? Eu? Eu não. É um bot que está de gosto. Eu estou usando, eu estou usando, sei lá, eu estou usando lightweight, eu acho. Olha que viado. Matei tu. Eu tenho que te matar, agora eu tenho que tratar de ver se não tem aí, ó. Morrei. Filho da quenga, só vi o pacote. Ah, e esse é um kickscope customizado, não é um kickscope, é um kickscope a sério. É só de dois, mano. Tome. Inimigos de streamervante, ó, tomando calma. Mano, você é louco, eu estou muito ninja. Calma, calma. Ai, meu Deus, o inimigo. Tome. Ah, hit, hit, matou. Ali o outro matou. Obrigado, outro. Toma, outro. Morre, morre. Ô, Tome. Morre. Ai, caralho. Ai, que gay. Mano, vocês botem um enfriado, velho. Tipo, aparece um vant no mapa, eles brotam uma bazuca assim. Ah, caralho. Ah, matei dois logo. Viado. Oh, só vi o pacote. Só vi o pacote. Ih. P***. P***. Poxa, esse eu não vi não. Eu joguei logo atrás de você, pai. Quer ver? Ele não vai ver. É bem assim, mano. Eu fui forar, é traiçoeiro. Você sempre renasce perto do cara que te matou. Caralho. Ai, droga. Ai, mano. Caralho, esses vodos também estão apelando. Tome negada. Matei todo mundo. Menos eu. Gumbi. Não. Nossa, olha o nível da nubiça agora. Ai, caralho. Mano, os caras estão de cap 40, mas estão matando muito rápido. Mano, eu fico o pé da vida nessas horas, tá ligado? Tipo, você encaixa certinho aquele laserzinho no cara e ativa e não pega. Nossa, Felipe, você passou por um cara que tá escondido no mato e eu morri pra ele. Nossa, tu me morreu. Redechotei no mato. Redechotei. Across the parede, hein? Só para... Ai, meu Deus do céu, o homem. Morri. Olha, os caras de Vector são enfiadas. Nossa, não peguei. Toma facada, então. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Nossa, o outro morreu ali na... Sem tex ali, doidão. Doidão. Ai, meu Deus. Olha essa mira mentirosa, hein? Ai, cara, alguém me ajuda. Obrigado, cara. Ele me ajuda, eu matei ele. Eu vou ajudar. Você tá no furforal? Ai, que arrompado, velho. Arrompado. Vou achar os dois amigos. Dois snickers dando um pouco. Ué? Caraca, não tava pegando, não. Eixe. O quê? Mano, maluco, o botão acrimore ficou do lado dela, é? Vai, peguei. Peguei. Vai, caralho. Que merda. Ah, não. O cara de Scorpion ali, matou geral. Ó, só viu o pacote, hein? Vai morrer, morrer. Ih, oxe, de onde você veio? Tá é doido? Vai morrer, já. Vai morrer, já. Obrigado por morrer. Obrigado por morrer. Caramba! Nossa, mano. Mano. Que merda? Não pegou, toma. Da hora que eu vi sua mão vazia, eu falei, ó, AC-4. Vamos lá. Caraca, velho. Não tem como atirar. Jhonny, está aí. Não está um silêncio assim, eu estou meio que falando sozinho. É que eu estou concentrado, manjo. Ai, que arrombado isso aqui. Mano, peraí, peraí. Eu vou pegar essa porra aqui. Meteu o louco aqui. Vai. Olha o que você vai usar. Vai, vai. Olha o que está a porra. Agora eu vou meter o louco aqui, essa porra. Eu já estou com esses malucos para usar o faca ninja. Ah, não. Não faz isso. Ah, manama. Sumame que agora o bagulho é louco. Não, não, não. Oh, 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 oh. Você está... Não, 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 não. Bota o sniper. Bota. Está muito na frente de mim agora. Como assim, filho? Vou dar umas quatro lambidas aqui, só porque você ficou usando essas coisas. Bosta. Brotou um cara. Nossa, que mentira. Brotou. Só vou matar mais um para poder igualar. Você foi muito mal. Você matou quantos na faca? Quatro ou cinco. Pronto. Agora você ficou na frente. Ai, cacete. Ai, cacete. Fudeu, fudeu. Nunca, mano, der a hit marker no... No... No bot. Porque quando você dá a hit marker, ele olha para você e já era. Não. Viu. No bot. Vou morrer. vai morrer tome ta louco o maluco de 12 vem fuzilando aaa tomei lambida o nosso que cego agora gostoso caraca velho do nada que meu cego aqui tomei fuk double kill double kill né ai meu deus vou morrer nossa não morri aaa esqueci ta que vai cê esqueceu que era trezento de meu filho cê ia esquecer e tomei e tomei ae 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 ae